Pula fogueira, pula fogueira, iô iô Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente está aqui para fazer um vlog da festa de Nina e acompanha aí! Que nunca apareceu aqui Pula fogueira, ia, ia Pula fogueira, ioi, ioi Cuidado para não se queimar Olha que a fogueira já queimou o meu amor Pula fogueira, ia, ia Pula fogueira, ioi, ioi Cuidado para não se queimar Olha que a fogueira já queimou o meu amor Pula fogueira, ia, ia Pula fogueira, ioi, ioi Cuidado para não se queimar Olha que a fogueira já queimou o meu amor Pula a fogueira, ia, ia Pula a fogueira, ioi, ioi Cuidado para não se queimar Olha que a fogueira já queimou o meu amor Pula a fogueira, ia, ia Pula a fogueira, ioi, ioi Cuidado para não se queimar Olha que a fogueira já treinou o meu amor Pula a fogueira, ia, ia Pula a fogueira, iô, iô Cuidado para não se queimar Pula a fogueira, ia, ia Pula a fogueira, iô, iô Cuidado para não se queimar Olha que a fogueira já queimou o meu amor Pula a fogueira, ia, ia Pula a fogueira, iô, iô Cuidado para não se queimar Olha que a fogueira já queimou o meu amor Pula a fogueira, ia, ia Pula a fogueira, ioiô Cuidado para não se queimar Olha que a fogueira já queimou o meu amor Pula a fogueira, iaiá Pula a fogueira, ioiô Cuidado para não se queimar Olha que a fogueira já queimou o meu amor Pula a fogueira, iaiá Pula a fogueira, ioiô Cuidado para não se queimar Olha que a fogueira já queimou o meu amor Pula a fogueira, iaiá Pula a fogueira, ioiô Cuidado para não se queimar Olha que a fogueira já queimou o meu amor Pula a fogueira, iaiá Pula a fogueira, ioiô Cuidado para não se queimar Olha que a fogueira já queimou o meu amor Pula a fogueira, iaiá Pula a fogueira, ioiô Cuidado para não se queimar Olha que a fogueira já queimou o meu amor Pula a fogueira, ia, ia Pula a fogueira, iô, iô Cuidado para não se queimar Olha que a fogueira já queimou o meu robo Um beijo Até o próximo vídeo Tchau, tchau